Hoje nós vamos apresentar aqui mais um lindo modelo desses toca-discos, modelo de ingleses, né? E a gente vai estar começando aqui por essa lateral e a tampa acrílica que está muito bonita. A gente sabe que esses aparelhos, eles vinham com tampa acrílica e até os dias de hoje os mais modernos. Na verdade é uma proteção contra a poeira, né? Porque a poeira é um grande inimigo dos equipamentos eletrônicos, dos mecanismos, né? E também dos discos, né? Às vezes a gente deixava os discos aí, tudo, e eles empoeram e essa poeira é muito prejudicial. A gente está vendo aqui a parte traseira, as dobradiças presentes, funcionais, né? E a gente vai vendo também a madeira em excelente estado. As quinas, a parte de baixo, que essa parte é metálica, né? A gente vai vendo aqui, ó, os conectores, todos ok, né? O aterramento. Aqui ele tem a chave comutadora 110-220 volts. E aqui, então, o cabo de força original. A gente dá pra ver aqui que é original. Toda essa parte de baixo em excelente estado, os pés também dá pra gente ver por aqui. Então a gente vê nada de esfarelamento, aqueles problemas normais que se encontram nesse tipo de aparelho. Eu vou pousar aqui, a gente vai virar. E daqui a pouquinho a gente vai poder ouvir esse aparelho em funcionamento. Agora sim, nós observamos a outra lateral. A frente, muito bonita também. Tem aqui o emblema do fabricante gradiente, né? O painel dianteiro tá lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Muito bem conservado. E a tampa tá muito bonita mesmo. A tampa tem, na verdade, uma pequena marca aqui. Eu tenho que posicionar a câmera pra ver. Porque só em determinada posição que dá pra ver. É como se fosse uma pequena rachadura, mas que só em determinadas posições que a gente consegue observar. Tá muito bonita mesmo. E nós vamos então levantar a tampa. Observar. Aqui as dobradiças na parte interna estão excelentes. E a tampa acrílica também não apresenta aqui nenhum tipo de trincada ou rachadura. A mesa do aparelho está muito linda. A gente vai acompanhando a mesa e a madeira em torno dessa mesa. Tudo extremamente bem conservado. Aqui o modelo do aparelho. Ainda traz a marca Gahar S95 automática. Serigrafia excelente. E aqui a gente vai vendo então o restante da mesa. A madeira em torno muito bonita, muito bem conservada. Esses aqui são os parafusos pra transporte, né? Eles fixam a mesa. Aqui a gente vai vendo o borrachão em muito boas condições. O prato também. Aqui nós vamos ver então. Essas teclas normalmente são muito duras. Duras, né? Esse aqui até está bem razoável, né? Funcionando então todos os posicionamentos de rotação. Aqui a gente vai ver peso original, tem o anti-skating ali atrás da direita, o braço levantador, né? E aqui a presilha de segurança funcionando. O braço está muito bonito. A Shell tem a marca Gahar também. E a gente vai ver aqui uma cápsula Pickering com uma agulha DAT-3. Então, aparelho completo. Cápsula de excelente qualidade. E nós vamos então pra parte do teste. Eu vou pegar um disco aqui. Eu vou pousar um pouquinho. O disco está dentro do encarte, né? Vou colocar o disco pra gente poder fazer o teste. Então, eu vou acionar aqui. Manual. Sistema manual a gente pode manusear o braço aqui e colocar em qualquer posicionamento. A gente vê a rotação já normalizada aí. E a gente vai testar o automático dele. Então, a gente coloca em automático. Ele vai fazer toda a função sozinho. Então, ele vai lá. Sentou na borda do disco. E vai começar a execução agora. E vai começar a execução. E vai começar a execução. Trato muito sábado, né? A gente vai ver aqui o canal direito funcionando. E aqui o canal cedo também funcionando. E vai começar a execução. E vai começar a execução. E vai começar a execução. Então vou levantar, a gente vai passar pra outra faixa aqui, pra ver como que funciona, como que ele desce, né? Desci aqui, outra faixa. E a gente vai agora pra parte final, que é a finalização automática, né? Então a gente leva o braço até o fim aqui, pousa ele e espera ele terminar e fazer um encerramento automático. Essa é a última função automática dele. Tá aí. Ele termina adequadamente, como deve ser, e vai desligar. Já desligou. Então tá aí um aparelho muito funcional, em excelentes condições. Um aparelho que é um clássico, que vai bem com qualquer tipo de som, com qualquer aparelhagem. É uma personalidade exclusiva. E que encanta todas as pessoas, não só pela sua qualidade sonora, mas pelo belíssimo visual. Esse a gente pode dizer que é um aparelho aí que, nos próximos 40 anos, ainda vai ter muita gente desejando um equipamento desse aqui. Aí eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Um grande abraço.